Vamos entender um pouco mais o momento da economia brasileira. Eu converso com o Fernando Norato, que é economista-chefe do Bradesco. Fernando, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Começar falando desses números de inflação do mês de julho. Quer dizer, enquanto a gasolina caiu, a alimentação ainda pesando, mas parece que já temos boas notícias com a inflação. O que a gente pode prever até o fim do mês? Fim do ano, perdão. Boa noite, imagina. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham na CNN. É um prazer falar com vocês. Bom, a inflação é um tema global. Eu estava acompanhando vocês falando um pouco também sobre as revisões do FMI. O FMI revisou para cima a inflação global também. Mas falando especificamente sobre o Brasil. Quer dizer, nós vamos ter dois meses em que a inflação vai ser negativa, pelo que os economistas chamam de deflação, os preços vão cair, justamente por conta do alívio dos combustíveis. E até o final do ano, Márcio, a inflação deve terminar, esse ano de 2022, perto de 7,2%, 7,3%. E é um certo alívio em relação ao que nós viemos observando. Isso combina, de um lado, um alívio dos preços internacionais, os produtos que o Brasil exporta, estão começando a cair de preços agora, e também esses reajustes de combustíveis para baixo que o governo anunciou recentemente. O mercado acha que a próxima reunião do Copom ainda vai marcar um aumento da nossa taxa básica de juros. Mas como você bem mostrou, com a inflação mostrando sinais claros de queda, e a economia brasileira mal bem se recuperando, é realmente necessária mais uma elevação? Qual a sua visão sobre taxa de juros? Olha, Márcio, nós também esperamos uma alta de 0,50% na próxima reunião, mas você fez uma pergunta mais profunda, se é necessário ou não uma alta. Uma parte importante da inflação brasileira, como eu tenho destacado em outros fóruns, em algumas publicações, ela é global, ela não tem nada a ver com o Brasil. Então, a alta de juros não necessariamente é o melhor remédio, nesse momento, para a economia brasileira. Bom, dito isso, o Banco Central tem um dilema, e para ser bem prático aqui, a meta de inflação no Brasil é muito mais baixa para o próximo ano, é uma meta de 3,25%, comparado com uma inflação que se estima ali perto de 5%. Então, o Banco Central tem um problema nas mãos, eu diria assim, que é o que ele faz para entregar o centro da meta e não o teto da meta, para até estourar o teto da meta. Logo, o único instrumento que ele tem é a taxa de juros, por isso eu compreendo perfeitamente o que o Banco Central vem a fazer, ainda que seria mais apropriado o país ter uma ação coordenada, tanto do lado fiscal, das políticas públicas, do governo, quanto do Banco Central, porque a taxa de juros é um remédio que é amargo e vai custar um pouco de PIB no ano que vem, certamente o PIB não vai ter uma performance boa, como o próprio FMI revisou para baixo. Você fala dessa importância, desse lado coordenado, que aparentemente a gente não está tendo. Isso estaria por trás de um 2023, que já está sendo previsto bastante, bastante difícil para o Brasil? Olha, Márcio, é um pouco por aí. Quer dizer, a gente está falando de um juro que na semana que vem deve chegar a 13,75, é um juro real, quando a gente desconta a inflação, para ser também bastante direto, da ordem de 7, 8%. É difícil imaginar que nesse ambiente a economia, a indústria vai ter uma performance muito boa. Então é difícil, é um ano complicado. O FMI tem essa projeção de 1,1%, nós temos até uma projeção um pouco menor, mais perto de zero para o ano que vem. E tem um desafio importante, Márcio, que é estabelecer uma política econômica, eu vou chamar assim, quem quer que venha ganhar as eleições, que dê confiança para a sociedade, confiança para os investidores, de que as contas públicas vão ficar mais ou menos em ordem, não vai ter um excesso de gastos, e com isso o Banco Central pode cortar os juros. Então, o ano de 2023 parece ser um ano de algum ajuste. Feitos esses ajustes, e eu concluo aqui, a economia até pode ter uma performance muito boa, mas esses sinais têm que ser bastante claros a partir do próximo ano. Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Obrigado a você, Márcio. Prazer. Prazer, foi tudo nosso.